Estar Contigo Estar Contigo Estar Contigo Estar Contigo Estar Contigo Estar Contigo Meu amor, se perde a razão, míralo e eu te dou igual, só Tu mira a tua canção, diz que pone, e nunca te cansarás de que sone Se o mira, nunca me detenha em comparação, meu amor E com a vida, e com o luar, e com o mar, e com a brisa nada se compara E com a vida, e com o luar, e com o mar, o nosso amor a nada se compara E com a vida, e com o luar, e com o mar, e com a brisa nada se compara E com a vida, e com o luar, e com o mar, o nosso amor a nada se compara E com o luar, 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 e Obrigado.